Queremos ir para Marte e criar uma colonização. Também queremos colonizar a Lua. Tirando toda a tecnologia necessária, existe algo bem difícil que é entender como funciona nosso corpo. Tanto a Lua quanto Marte possuem ambientes diferentes da Terra. Estudando a teoria da evolução, a gente percebe que ao longo de muitos e muitos anos, evoluímos e nos adaptamos para sobreviver. Mas tudo isso no planeta Terra. Entender o funcionamento do nosso corpo, humano, não só irá nos permitir viver na Lua ou em Marte algum dia, como também irá permitir jeitos alternativos de se viver. Como assim jeitos alternativos, Jaime? Essa é a Stefania Folini, uma italiana designer de interiores. Ela ficou bastante conhecida por seu envolvimento com o experimento em 1989. Dentre um grupo de 20 candidatos voluntários, ela foi escolhida para ficar isolada por 4 meses em uma sala subterrânea 9 metros abaixo da superfície, numa caverna chamada Lost Cave, Caverna Perdida, localizada em Carlsbad, Novo México. Stefania acabou sendo escolhida porque ela tinha uma certa disciplina mental e também era uma pessoa introspectiva. Foram 130 dias entre 13 de janeiro até 22 de maio de 1989 em isolação total. Ela tinha dois ratinhos de estimação, um violão e um computador em que ela conversava com os cientistas. Nessa época ela tinha 27 anos de idade. O experimento, organizado pela Pioneer Frontier Explorations e a NASA, tinha como objetivo entender o ritmo circadiano, nosso relógio interno biológico. Em uma salinha de aproximadamente 6 por 4 metros, feita de acrílico, ela não tinha indicações externas que influenciam nosso corpo, o que chamamos de ciclo diário circadiano de 24 horas. Só que isso tudo foi alterado. Primeiro ela começou a fazer um ciclo de 28 horas e que depois chegou em 48 horas. Como assim, Jaime? Simples, o corpo dela entendia que 48 horas era um dia. Ela começou a ficar acordada por mais de 20 horas e então dormia por 10 horas. Depois ela dormia cerca de 22, 24 horas e então ficava acordada por 30 horas. Os cientistas monitoravam ela por câmeras, microfones, checando o batimento cardíaco, pressão sanguínea, temperatura e até mesmo o padrão de ondas cerebrais. Ela ficava enviando amostras de sangue e urina que eram puxados por uma corda da caverna e daí os cientistas também estudavam possíveis variações hormonais. Obviamente ela começou, na verdade ela até relatou isso, que se sentiu um pouco depressiva, até porque a única forma de comunicação que ela tinha era através do computador com os cientistas. Ela chegou a dizer que em momentos sombrios e depressivos, para ajudar ela ficava repetindo para si mesma a frase Nada vive para sempre, apenas as montanhas e a terra. Para passar o tempo ela tocava violão, lia livros, construía coisas feitas de papel, Ela chegou a fazer uma janela com cortinas de renda, fazendo uma moldura ali com um céu cheio de estrelas, uma lua crescente, fez um barril de cerveja, garrafas de vinho, pedaço de pão, jogo de xadrez, uma cartola e um gato. Com seu relógio interno biológico completamente alterado e se alimentando na maioria das vezes de arroz e feijão, ela chegou a perder 7.7 quilos, ela ficou mais magra, perdeu bastante vitamina D e o seu ciclo menstrual parou. Ela ficava praticando judô e tai chi para poder manter a força do corpo e a flexibilidade e tudo mais. Mas sabe o que é bastante interessante também? É que quando ela saiu da caverna, quando o experimento acabou, perguntaram para ela qual era a data. O experimento acabou no dia 22 de maio e ela estimava, ela chutou que era 14 e 15 de março. O experimento durou 4 meses e ela achou que tinha se passado 2 meses. Os estudos com a Stefania e também com muitos outros servem para a gente entender como o nosso corpo funciona. Estamos acostumados com o nosso ciclo diário de 24 horas, o dia para trabalhar e a noite para descansar. Qualquer alteração drástica neste ciclo pode acarretar uma série de problemas e doenças. Entender tudo é o primeiro passo, porque a partir do conhecimento podemos explorar maneiras de redefinir o nosso relógio biológico com tecnologias. Não se trata apenas de colonizar Marte ou a Lua em algum dia no futuro, é muito mais que isso. Através do conhecimento e da tecnologia, nós, seres humanos, talvez possamos algum dia no futuro viver da maneira que a gente quer. Dormir e ficar acordado na hora que a gente quiser. Ou seja, tornarmos mestres do nosso tempo biológico. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto